Oi pessoal, boa tarde gente, já é mais de meio dia, vou começar aqui um vlog pra vocês e eu espero muito que vocês gostem Hoje é domingo, um dia de lazer, uma tarde de lazer, digamos assim Eu tô em casa, Laurinha já foi pra piscina do meu cunhado, então vai ter churrasco, piscina De manhã cedinho teve uma missa lá, então Laurinha já foi pra lá com minhas irmãs E eu não fui gente, porque eu tava gravando aqui vídeo pra vocês Aí agora eu tomei um banho, me arrumei, tá bem calor aqui, né, como sempre Aí eu coloquei essa blusinha aqui, ó, que ela é bem fresquinha, bem folgadinha, tô de jeans E é isso gente, vou trazer vocês comigo, eu espero que vocês gostem de passar essa tarde assim de lazer com a gente Então é isso, um beijo, aproveita e já deixa o like se você estiver gostando do vídeo Compartilha também e se inscreva que é um prazer ter você aqui comigo no canal Galega Barreiros, tá certo? Esse mês de fevereiro é vídeo todo dia, gente, tá aqui pra vocês, eu tô aqui no quintal, né, no muro aqui de casa E vamos começar esse vídeo Tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou aqui no campo de futebol Vim pegar aqui a bola A barra ali Tudo verdinho ali na frente Pé de fruta, de manga, de seriguela As crianças ali Oi Arthur, Cecília Olha a bola Ai gente, é uma delícia O pessoal está lá, estávamos na piscina Comendo churrasco, tomando refri Musiquinha ao vivo ali Olha que linda aqui Como é o nome, Lúcia? Que eu esqueci Gol! Como é o nome daqui, Lúcia? Cabaninha, é? A cabaninha é o quiosque, gente Meu Deus, deu um branco Cheio de flor Cheio de flor Ali é um pezinho de seriguela Está cheio de seriguela Mas eu acho que está quente agora Joga a bola para a titia galega Joga Joga, tia Gol! Vai, Cecília Essa é minha irmã, Lúcia Oi! Ó gente, tudo arborizado aqui Laurinha está ali com o olho vermelho da cor de fogo De tanto que já estava na piscina Que brincou, que pulou Ó, aqui normalmente a tardinha quando sai o sol No pôr do sol, no caso aí Os meninos vêm para cá jogar bola Meu cunhado também Ali é uma rocinha, acho que é pé de milho E eu tenho que falar alto por conta do barulho ali da música Senão vocês não escutam E é assim, gente É muito lazer, muita alegria Ó, Laurinha Dá oi, filha Meu Deus do céu Olha a cor do olho da piscina Senhor Nadou muito, mãe? Ali tem sinuca com os meninos que estão brincando Oi, gente, tudo bom? Chegamos agora na piscina É, gente Chegamos agora, ó Toda sonhada Que a gente foi de moto Toda descabelada Laurinha, então nem se fala Vamos fazer uma hidratação agora nesse cabelo, né filha? Porque amanhã já é o meu primeiro dia de aula É, amanhã começam as aulas Então a gente vai aproveitar a tarde Aí vamos fazer o que, Laurinha? Vamos tomar um banho Fazer uma pipoca e brincar É, aí vamos aí pra de frente da praça E a gente leva vocês com a gente Tá certo? Viu lá, gente, como é bonito lá Nossa, é muito bonito Eu não falei muito porque tinha música ao vivo lá Mas deu pra aproveitar bastante Tem muita planta bonita lá Muita coisa E eu fico doidinha Porque eu amo plantas E é isso Vamos ajeitar agora as coisas dessa moça Pra fazer uma hidratação nesse cabelo Tomar um banho Simbora! Ó, gente, já separei aqui uma roupinha pra Laurinha Coloquei essa bermudinha jeans Porque tá bem quente Aí ela escolheu Na verdade foi ela que escolheu Escolheu esse shortinho jeans Pra vestir mais tarde E essa blusinha dela Ó, que fofa Aí esse perfuminho dela Aqui da Natura Banho de mar Ele é bem gostosinho esse perfume Aí que é essa tiarinha Aí no cabelo, gente, dela Ela foi pegar ali o shampoo Pra me mostrar pra vocês Alguns seguidores às vezes perguntam Qual o shampoo que ela tá usando Deixa eu tirar aqui E eu comprei essas cápsulas, gente Na verdade sou eu que uso Tá? Essa aqui é da Avon Tanto tem essa da Avon Como também tem da Natura A minha da Natura acabou Aí eu tenho essa da Avon Aí como o cabelo dela vai ficar bem danificado Por conta da água da piscina Aí eu vou colocar, ó Eu lavo, hidrato o cabelo Aí depois vou e coloco essa cápsulazinha A gente tira esse biquinho aqui Coloca esse óleo todinho na mão Coloca no cabelo Gente, dá uma hidratação maravilhosa Aí eu coloco e deixo no cabelo Fica simplesmente top Muito cheiroso Eu amo essas cápsulas Eu comprei duas caixinhas dela Aí depois vou comprar até da Natura também Porque aí no meu cabelo mesmo, gente Pra vocês terem uma ideia Eu não uso creme Quando eu uso uma cápsula dessa Já hidrata meu cabelo E eu nem uso creme Então acaba sendo uma economia E eu aproveito e compro Quando elas estão na promoção E de shampoo, ó É esse aqui Tanto eu tô usando como Laurinha Na verdade esse é o refil Tá ali Eita, toda cansada Ó, é esse refil da Natura Cabelo liso e solto da linha Plants E eu compro de refil, gente Só que aí eu já fiz um pedido Do shampoo do frasco Porque a gente se deu bem Com esse shampoo Tanto eu como Laurinha Ele é muito bom Deu certo no cabelo da gente Aí eu vou comprar o frasco Porque aí no frasco Assim fica ruim, ó De guardar Aí no frasco A gente depois Eu vou comprando só o refil E eu já não fiz isso há mais tempo Porque eu fiquei com medo De comprar o frasco E no... O shampoo normal E não acabar não se dando Com o cabelo E ficar perdido E Laurinha vai querer mostrar agora O material dela Da escola Que a mãe... Da escola 2019 A alegria da pessoa Aqui tá a minha bolsa Ela cheia de glitter Aqui ela tem vários divisórios Olha Tem essa Tem essa E tem essa E tem essas daqui Aqui é a minha garrafinha Que uma amiga minha da escola me deu É de quem É de quem essa garrafinha Miraculous Ladybug Ah, tem a garrafinha Que ela guardou Desde o aniversário dela Gente A coleguinha deu Ela guardou Tem aquela história Quem guarda tem, né Olha que linda A bolsa dela Ela que escolheu Aí tem essa aqui Que tem rock no nome E tem cheio de guitarra Aham Aí Aqui tá meu estojo Aí aqui Pera, mostra a preta mãe Do estojo É a mesma coisa que aqui É a mesma moça É a mesma É a mesma roqueirinha da bolsa Né filha Aham Aí tem o que aí dentro Tem a borracha da Coca-Cola O apontador Marca texto Canetas Tesoura Tem O que é isso aí Corretivo Deu um branco, né Corretivo E cola Tem várias coisas aqui dentro Tá bem recheada, né mãe Aham E ainda falta botar o lápis Falta o lápis, né Ah, tá Aí já aqui É minha agenda Olha que linda, né Uhum Quem deu essa agenda Foi uma professora minha Do quinto ano Que ela me deu No meu aniversário Aí eu guardei Pra ser desse ano Porque não ia precisar No meio do ano, né É isso aí, gente É importante Ah, gente Desculpa É porque aqui Eu fui testar a caneta Ela fez uma florzinha, gente Ali aí Disse que ia testar a caneta Ver se a caneta dava certo Então é assim, gente O que é a importância Da gente, né É passar pros filhos da gente Que quem guarda tem Tipo assim, ó Essa agenda é igual Ela falou Porque já foi eu Que ensinei pra ela Não adiantava ela usar Uma agenda Sendo que o ano Já tava começando Então se ela guardasse Com certeza essa agenda Ia dar como De fato vai dar Agora pra ela usar Esse ano Né filha E não precisa assim Também a gente Comprar muita coisa De material Gastar tanto dinheiro Pra nada Assim Não é que seja pra nada Mas assim Sem necessidade, né mãe Uhum Aqui, ó Tá passando um carro Isso aí é o que, filha? Meu caderno Eu ia pegar o de unicórnio Mas eu quis pegar o de emoji É, ela ficou na dúvida Do unicórnio Uma capa E dos emojis Ó, que fofo Aqui, o meu emoji favorito É esse daqui, ó Porque ele tá Querendo comer Ah, ele tá querendo comer Comer é bom demais Né Laurinha? Aí aqui Tem coisas Dos países As bandeiras, né? Uhum Aqui é um marcador De livro Alguma coisa assim Aí aqui Já é um organizador Pra botar tarefa Essas coisas Aqui é a figurinha Olha que linda, gente É a figurinha São as figurinhas E o que mais? Mostra mais pras meninas Deixa eu ver Aqui tem a tabela Periódica Dos elementos Que eu vou precisar No sexto ano É, gente Já vai pro sexto ano Tá uma mocinha De mamãe Aqui já é pra botar É O nome Da minha pasta Ah, é Tem os lápis A pastinha Mostra aí pras meninas A pasta é transparente Pra ser mais fácil Aqui É lápis de cor E lá E canetinha Porque Pra aula de artes É E essa régua Aqui Ela Não quebra Ah Meu Deus do céu Ela é flexível, gente E tu tá feliz? Tô Tu disse que foi o material Que que o que, Laurinha? Foi o melhor dos materiais Do mundo Que eu já ganhei Ô, Jesus amado Amém, filha Ela tem que ser muito grata Papai do céu Por tudo, né? Então é isso, gente Esse é o material Da minha moça Ela vai tomar banho Eu vou hidratar agora O cabelinho dela Aí quando for mais tarde Que o sol sair mais A gente vai ali pra praça Que é aí em frente E a gente leva vocês com a gente Beijo Tchau 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 Prontina meus amores, Laurinha já estourou aqui a pipoca e olha o tantão que deu a gente faz de duas vezes porque nela tem que colocar 50 gramas que deu quase a metade desse potão e depois mais 50 gramas bastante pipoca a cozinha está organizadinha eu já deixei organizada quando a gente foi lá para o sítio e está de boa, tranquilo só essa garrafa que está aqui em cima da mesa que está quase seca daqui a pouco meu filho vai colocar água para estar na geladeira, aqui é um paninho de prato então gente, a praça é essa aqui olha Laurinha, está ali já em frente em casa essa parte ali, gente, onde tem desse portão vermelho para lá é a praça de eventos e essa onde tem essa parte verde desse portão para cá girando até lá no final é onde foi construída agora há pouco então aqui é a feira tradicional de verduras aí tem esses banquinhos aqui em frente em casa é bem gostoso aqui como aqui é mais alto do que lá embaixo aí é bem ventilado aqui Laurinha está ali vai filha, desce mamãe já vai descer para ir vamos lá para o parquinho para o parquinho lá na frente vamos logo para ali aí depois a gente vai para o parquinho daqui a pouquinho bora? então vamos lá vai Laura vai Laura desce Laura devagar viu pelo amor de Deus vai devagar misericórdia ó lá na frente é a torre da igreja ó gente ali tem uma pracinha hoje não tem tanta rosa mas tem isso que tem uns pés de rosa ali que tem uma coisa mais fofa não jogue lixo nos canteiros muito bem aqui tem essas plantinhas e ó gente tem vários pés de rosas tem rosa branca vermelha amarela cada uma mais bela que a outra mas hoje não tem muita infelizmente para mim mostrar para vocês ó que linda essa é um salmão a cor dela mas vai aparecer como se ela fosse branca mas é um salmão bem delicado e quando elas estão bem floridas gente aqui fica a coisa mais linda aí a pessoa senta aqui e relaxa bastante né Laurinha? vamos logo para a praça peraí Laurinha está perreada para ir ali para a praça muito linda vamos sentar ali Laurinha primeiro para a gente comer uma pipoquinha e é isso gente vocês viram eu vim de chinelo porque realmente é em frente aqui em casa é de casa para casa é bem gostoso aqui ó tem muita árvore bonita a gente senta aqui nas pracinhas conversa a noite quem tem um tempinho aqui vem bastante criança muita gente para cá aqui gente também muitas pessoas vêm fazer caminhada 5 horas da manhã tem pessoas que vêm até mais cedo tem pessoas que vêm assim na tardinha né no pôr do sol olha Laura a bicicleta caiu olha gente as pessoas fazem caminhada deixa eu só virar aqui para vocês todo esse calçaldão vai lá no final tá vendo lá na frente aí vai arrudeia tudo aquilo sobe vem arrudeia por aqui ó e faz o contorno então é uma caminhada maravilhosa é uma benção né Laurinha a bicicleta caiu não foi mocinha aqui é o banquinho aqui é um lixeirinho ó quem estiver comendo lanchando alguma coisa para manter a praça limpa né oi gente tô comendo tá comendo o que pipoca mostra a pipoca Laurinha hum Laurinha que delícia tá gostosa eu tô toda queimada assim gente porque eu tava na piscina fala alto filha senão não escuta eu tô toda queimada porque eu tava na piscina tá parecendo uma piabinha um camarão na verdade né uma piabinha quando tá lá que não quer sair da água e um camarão porque tá toda vermelha gente isso porque tu botou o protetor né que eu mandei eu mandei o protetor só lá na bolsa dela gente porque aqui é quente né senão fica toda tostadinha eu tô muito animada pra amanhã tá primeiro dia de aula gente é legal né nos primeiros dias a gente fica naquela empolgação aí depois com um tempinho ah meu Deus pra que as férias acabou né isso acontece comigo acontece com todo mundo filha e ali na frente gente de frente pra gente tem um monte de árvore ai que delícia muito ai tá um ventinho aqui uma brisa né Laurinha não é sempre né gente assim que eu posso que eu venho pra praça com Laura ou pra qualquer canto assim mas assim eu faço o máximo pra pelo menos de vez em quando ter esses momentos assim de lazer com ela de conversar de escutar ela um pouquinho porque isso é muito importante é muito importante pra criança elas se sentem valorizadas né os filhos da gente e tudo então eu sempre procuro né de vez em quando ter esse tempinho com ela mesmo minha vida sendo aquela correria aquela loucura mas eu não deixo de fazer isso não bom dia minha gente agora eu já vou pra escola já se arrumou bom dia pessoal já é o dia seguinte minha princesa já tá toda arrumadinha até batom já botou pulseirinha mostra a pulseirinha ó que fofa tá toda branseada toda queimadinha e o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado um beijo deixe seu like e compartilhe tchau 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 meus amores é isso aí espero que vocês tenham gostado tchau tchau